Samuel 3, Thiago 4, Belamore Meia dúzia, Guilherme Ramon 8, Mantuan 5, Renan Alilhas 7, Pedrinho 10, Fabrício Oia 11, Marquinhos 9, Carlinhos Subtítulos da equipe do Corinthians 12, Noel 13, Franklin 17, Hedges 18, Lucas Amorim 19, Matheus 20, Vitinho 23, Luizinho Técnico do Corinthians Osmar Lóz 21, Tuo Timo! 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 Vamos! Vamos, Políticas! Neste jogo queremos ganhar! Timo! 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 Vai! Timo! 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 Qual é que faz a juízo? Qual é que faz a juízo? Se você tiver um jovem com a maioria? Gente, os juros da juízo raciö... Bom dia cada juízo! E aí E aí Oh, 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 oh Cori chance Oh, oh, oh Cori chance Oh, 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 oh Cori chance Oh, oh, oh Cori chance Oh, 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 oh Cori chance E o campeão dos campeões Oh, 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 oh Eternamente Dentro do nosso coração Oh, 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 oh Cori chance Oh, 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 oh Cori chance Cori chance Oh, oh, oh Cori chance Cori chance Cori chance Cori chance Lá-há, 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 lá-há. Salve o Coritinha! O campeão dos campeões! Eternamente! Salve o policial Eu faço a ver uma bandeira, sou presidente de uma lição Ficou o Brasil entre os primeiros, o nosso forte bretão Corinthians grande, sempre altaneiro És o Brasil que eu creio, o clube mais brasileiro Corinthians, Corinthians, Corinthians